A produção de petróleo e gás no Brasil em 2011 foi a maior do país até hoje. Durante todo o ano foram produzidos aproximadamente 768 milhões de barris de petróleo. Nos últimos 10 anos a produção de petróleo cresceu 45% e a de gás natural 55%. O ano de 2011 também foi o de melhor aproveitamento do gás natural. Houve aproveitamento de cerca de 92,7% de todo o gás natural produzido no país.